Boa noite, aqui nós estamos aqui com o professor Cléber Teixeira e iremos fazer a seguinte pergunta para ele. O que é que precisamos para desenvolver o Ipano? Eu acho que como profissional da educação, acho que é muito importante que a gente procure o desenvolvimento da cidade na área da educação. Então eu acho que é muito importante nesse momento agora que nós sigamos o exemplo de Sobral, que é acreditar no ensino superior. E a verdade, então, virá um pouco ou não? Existe aqui, entre nós, em Coense, vocês sabem muito bem disso, os amigos aqui do bar, o Flávio, eles sabem muito bem disso, que a gente tem essa expectativa de que ela venha para cá. E se ela vier para cá, as faculdades ainda, somando aquele projeto na faculdade da Iapá, não vai alavancar o crescimento da cidade. Então eu acho que como cidadão em Coense, independente de questão política, vamos torcer para que ela venha para cá. independente de que ela fique naquela região do Grêmio, e Poense, independente de que ela fique no bairro do Perí. Eu sei que nosso amigo Flavinho, né, ele quer que fique no bairro do Perí, porque ele tem empreendimento financeiro lá. E o Fernando Timbó, por sua vez, quer que fique no Grêmio. Mas vamos aguardar para ver o que é que vai dar. Independente disso, a cidade vai crescer. Ensino superior, alavancar o crescimento da cidade. Obrigado. Show de volta.